Fala galera do canal Compra Sem Medo, tudo bom com vocês? Galera é o seguinte, nesse vídeo eu vou fazer o unboxing dessa caixa grande que tá aqui comigo que chegou hoje, não, ontem, chegou no mesmo dia, foi uma compra que eu fiz no site do Mercado Livre de dois itens pra fazer fisioterapia Então vamos ver aqui, virar aqui pra vocês São dois pacotes, são duas compras separadas que eu comprei pelo Full do Mercado Livre Certo? Então a primeira e mais simples aqui galera Essa aqui São três bolas de tênis tá vendo? Que eu comprei As bolas de tênis, pessoal, elas são macias, tá vendo? Eu achei que elas eram duras, elas são macias Tamanho delas, ó, na minha mão aqui Vou tentar calcular mais ou menos aqui, ó O diâmetro Pra vocês Não vai ser perfeito, mas é mais ou menos sete centímetros Tá De seis a sete centímetros de diâmetro Paguei 44,50 Nessas bolas Tá A marca é essa aqui, Art Sport São três bolas Tá aqui os detalhes Aparentemente importada Essa marca aqui, Art Sport Certo? Bom, por que que eu comprei Essas bolas? Pra poder fazer fisioterapia Com essas Bolas Recomendação do meu fisioterapeuta Você consegue fazer liberação Miofacial nos músculos No caso No caso eu vou liberar na panturrilha Na coxa Lateral, traseira, dianteira Na coxa Certo? Então elas servem Pra isso Também comprei Em conjunto As bolas oficiais Pra fazer isso De fisioterapia mesmo Porém Tô achando que São grandes demais E são bem mais caras Tá, galera? Então Aqui, ó Tem essa bola aqui Essa aqui E uma grandona São bolas de 1, 2 e 3 quilos Se não me engano É isso mesmo 3 quilos Essa aqui É De 1 quilo Só não tô vendo escrito Ah, tá aqui Tá aqui, ó 1 quilo E a outra De 2 quilos Elas são bolas grandes, galera Essa aqui Cabe na mão, ó Mas ela ainda é grande Ela tem um tamanho Maior do que a que eu uso Lá na fisioterapia Seria até que Seria que daria Pra usar Mas não é a ideal E é muito macia também Enfim Eu acho que eu vou ter que devolver Essas 3 bolas Quem tiver interesse Eu paguei 190 reais E aí o frete das duas compras Foi grátis Certo? Foi grátis É Pra quem tiver Querendo fazer Uma liberação Meu facial Eu acho que Essas bolas aqui Não vão ser As ideais mesmo Tá Elas são muito grandes Beleza Teria que ser A de 500 gramas Eu comprei De 1 quilo 2 e 3 Então você pode Comprar de 500 gramas Que tem o tamanho Ideal Pra fazer É um pouco maior Do que a de tênis Certo? A de tênis Ela serve Só que Eu não sei Pra mim Tipo em algumas partes Da Da coxa Vai ficar pouca Área de contato Mas aí é o meu ponto de vista Beleza? E aqui pra vocês verem Como é que é? É bem molinha Ela não é tão dura A que eu uso lá Ela é Mais rígida Essa aqui é muito molinha Parece que Não tem nada dentro É porque ela tem uma Uma área de areia ali Que tem só ar Sabe? Então é isso Vou ter que devolver Essa aqui E vou ficar com as bolas De tênis mesmo Pra fazer E depois eu compro uma Específica pra mim Fechou galera? Então o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Pra mais vídeos como esse Vídeo de opinião independente Sobre compras que eu faço Pro meu uso No dia a dia Até o próximo vídeo Um abraço